Música Querido povo de Deus, amados irmãos e irmãs, hoje queremos aprofundar a nossa fé através da palavra de Deus, queremos iluminar a nossa fé e hoje o texto que queremos refletir está em Lucas, capítulo 19, versículo do 11 ao 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, procurar e negociar até que eu volte. Os seus concidadãos, porém, odiavam e enviaram uma embaixada atrás deles, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado como rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como fostes fiel em pequenas coisas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço. O homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semei. Então, por que tu não depositaste o teu dinheiro, o meu dinheiro, no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu, eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem, será tirado, até mesmo que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-o na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da Salvação Querido povo de Deus, estamos refletindo o Evangelho de Lucas, que nos apresenta Jesus como Salvador, Salvador da nossa história. E esse Evangelho vem nos falar exatamente no momento onde Jesus está caminhando para Jerusalém, para o escopo de tudo aquilo que Jesus veio realizar no nosso meio, para o momento da sua paixão, morte e ressurreição, para o momento da cruz. Jesus fala de um rei e ele mesmo está colocado através dessa imagem. Ele é esse rei que dá a administração de bens e é apresentado de maneira simbólica, como moedas, não é? Mas Jesus é o rei que muitos dali não desejavam que ele tivesse o seu reinado. E porém, Jesus vai dizer que depois que ele voltar como rei, ele pedirá conta. É óbvio que Lucas nos apresenta uma imagem simbólica, não é? Daqueles que não aceitaram Jesus. Mas nós sabemos que quando Jesus termina o Evangelho dizendo Trazei esses aqui, não é? E eles serão mortos, não é? Matai-os na minha frente. Nós sabemos que essa morte não é necessariamente um assassinato, mas quando nós não aceitamos Jesus como o rei da nossa vida e não administramos os bens, os talentos, os dons que ele nos deu, nós vamos morrendo, porque nós estamos longe da videira. Somente em Jesus, que é a verdadeira vida, a verdadeira verdade e o verdadeiro caminho, podemos ter a vida que Deus pede para cada um de nós. Longe de Jesus, vamos morrendo, vamos nos tornando fracos, vamos vivendo de vícios, vamos nos entregando a um projeto que é um projeto de morte e muitas vezes fundamentado no pecado. Que Jesus possas também ser o rei da tua casa, o rei da tua família, o rei da tua história. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.